1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3 Para 12 faltam 13, eu também já sei contar Enganaste-me uma vez, não me torres a enganar Para 12 faltam 13, eu também já sei contar Enganaste-me uma vez, não me torres a enganar Os tempos que vão correndo, é preciso estar a pau A maldade vai vencendo, o caso vai estar mal Fiorizar o parceiro já se vê todos os dias Em casa está o dinheiro que sustenta as tiranias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3 Para 12 faltam 13, eu também já sei contar Enganaste-me uma vez, não me torres a enganar Para 12 faltam 13, eu também já sei contar Enganaste-me uma vez, não me torres a enganar É preciso ter cuidado e galarei o sistema Para não ser enganado e fugir ao problema Quem sabe nessa não vai, pois de lá por onde é Na primeira qualquer quem, na segunda quem quem quer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3 Para 12 faltam 13, eu também já sei contar Enganaste-me uma vez, não me torres a enganar Para 12 faltam 13, eu também já sei contar Enganaste-me uma vez, não me torres a enganar Quer de noite, quer de dia, a nossa televisão Constantemente anuncias que é mais de corrupção Governante ou governante, se a maldade É o seu forte, para a circundar, seja do seu lado norte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3 Para 12 faltam 13, eu também já sei contar Enganaste-me uma vez, não me torres a enganar Para 12 faltam 13, eu também já sei contar Enganaste-me uma vez, não me torres a enganar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 13 Para 12 faltam 13, eu também já sei contar Enganaste-me uma vez, não me torres a enganar Para 12 faltam 13, eu também já sei contar Enganaste-me uma vez, não me torres a enganar Enganaste-me uma vez, não me torres a enganar